Se a gente colocar a nossa fé em ação E confiarmos E oramos a Deus Deus ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Sei que a vida não é Só de momentos bons Há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo A gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo